Sonhar que vê um caminhão. Significado que significa sonhar que você vê um caminhão. De forma geral, sonhar que vê um caminhão é sim um bom presságio, pois indica uma vida longa, cheia de prosperidade no futuro. Seja grata e principalmente aproveita esse momento para ficar com as pessoas que ama, pois é um bom momento para ficar aí unidos e compartilhar essas ótimas vibrações. É um avido seu anjo da guarda para você. Atenção! Sonhar que vê um caminhão. De forma geral, sim, seja grato, pois é um ótimo presságio. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com caminhão. Significado que significa sonhar com caminhão. Sonhar com caminhão significa que em breve você conseguirá resolver alguns problemas que tem te atrapalhado ultimamente. É um prenúncio de ganhos para a vida. Pode ser profissional, pessoal ou amorosa. Se vir um caminhão parado ou estacionado no seu sonho, a solução para o problema está próxima. Ver um caminhão em sonho se locomovendo é sinal que brevemente receberá uma proposta para um novo emprego. Ver um caminhão quebrado, danificado ou abandonado. Não se discurde da pessoa amada. Sim, o amor para florescer precisa ser regado. E atenção! É necessária. Estar no caminhão aguarde notícias vindas de longe. Se você era um motorista do caminhão em seu sonho, é certeza de aumento para bens materiais. Sonhar com caminhão aponta que você está em um período de boas energias. Nesse momento, você sente que pode realizar tudo aquilo que deseja. Acredite que a sorte está a seu favor e que todos os seus desejos podem sim virar realidade. Trate-se por conseguinte de uma belíssima fase de vida. Parabéns! Este é o momento propício para assumir risco e sair em busca de projetos maiores. Que podem sim render frutos mais relevantes para você e para aqueles que te rodeiam. Atenção! Com toda essa confiança que você está adquirindo, é o momento perfeito para chegar aonde sempre quis. Colocar os projetos que estão parados em prática. Mas, ao atingir seus objetivos, lembre-se, como chegou até ali, não esqueça o passado. Assim como o caminhão tem que se manter o peso adequado para não tombar, você tem que equilibrar as vontades e seguir crescendo com a necessidade de não abandonar as suas origens. Jamais esqueça quem é, nem a essência que compõe você. Mesmo nos bons momentos, lembre-se sempre de onde você veio e quem ajudou você chegar até aí. Meu ser de luz! Quer ter seu sonho interpretado? Deixe nos comentários os detalhes do seu sonho. Se inscreva no canal, no botão vermelho abaixo. Sim! Todo inscrito tem o seu sonho interpretado. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho, sim! E eu vou ajudar você a interpretar o seu sonho. Como eu vou ajudar você? Deixe nos comentários detalhes, detalhes. Tudo que você lembrar do seu sonho. Não importa quando, aonde, como foi, com quem foi. Nos detalhes, no comentário. Se inscreveu no canal, o YouTube me avisa. Um inscrito fez uma pergunta. Eu retorno a este vídeo e respondo a sua pergunta, tá bom? Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri